Deus abençoe a todos vocês, nós vamos agora realizar a oração, a consagração no seu quarto. A palavra de Deus fala no Salmo 4, versículo 8, Em paz me deite, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em perfeita paz. E é isso que vai acontecer aí dentro do seu quarto. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos agora para o quarto desta pessoa e determino agora a bênção, eu determino a paz, eu determino a união, eu determino a libertação que toda a força do mal que tenha atuado nesse quarto, que todo o espírito maligno que tenha atuado nesse quarto seja repreendido agora, que todo o espírito de divisão, de briga, de enfermidade, que todo o espírito de perturbação saia desse quarto agora. E eu determino, este quarto está consagrado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe o seu quarto.